Tem que chamar de notícias rápidas, porque o cara olha assim, notícias rápidas. Giro do canal do Negão, giro do canal do Negão. Isso é também imitação de todo mundo, né? Giro do canal. Ó, vamos lá. Notícias rápidas. Esse é o quadro que eu separo aquelas notícias rápidas, só pra você ficar bem informado, mas não por isso elas deixam de ser tão importantes como as outras que a gente acaba falando também por mais tempo. A galera que chega à noite agradece e muito. É, o pessoal me agradeceu bastante, gente. A gente fala assim, ah, faz mais notícias rápidas, porque a gente consegue ficar bem atualizado num vídeo bem curto. Galera que chega à noite é o que mais agradece. Gente, o que acontece? Ontem eu falei sobre a questão do governador do Rio de Janeiro, nós temos muitos seguidores do Rio de Janeiro, ter flexibilizado a quarentena pros caras lá no Rio de Janeiro. Então, alguns municípios que estavam totalmente fechados, isolados, não podiam ir e vir entre um município e outro, estava liberado, inclusive, o comércio dentro desses municípios. Porém, houve uma liminar, aconteceu uma liminar que derrubaram essa... Derrubaram a atitude dele. Exatamente, derrubaram esse... Como é que a gente pode falar? O decreto. Então, agora, quarentene-se pros caras também. Quarentene-se de novo. Então, ó, Justiça derruba a liminar. Mas dessa vez, então, o Vítio só tá... Ele tá do lado do Bolsonaro. Ele tá do lado... Do lado do Bolsonaro. Não, vamos dar um boi pro Vítio, porque o Vítio só... O bolsinho dele doeu e não é nem... Ele falou assim, putz... O bolsinho doeu e vão me culpar por isso aí. Exatamente. Vamos dar um boi aqui pro Vítio, que de repente ele tá assistindo a gente, deve tá falando, carai, negão, também não é por aí. Tá boa, tá boa. Vamos dar um boi pro Vítio. Beleza, Vítio, na verdade, você não estava do lado do Bolsonaro. Você só se tocou do que é a realidade... Do que é a realidade da galera, entendeu? O que é a realidade da galera e a galera não pode ficar em casa de quarentene-se, não. Entendeu? Que a gente não tá boi ainda, não. Aí, ó, Justiça derruba, eliminar, restabelece bloqueio, circulação entre municípios do Rio. Quem fez isso, gente? TRF, que é Tribunal Regional Federal da Segunda Região, suspendeu ontem à noite a liminar que liberou... Na verdade, eu tô falando aqui em liberar o transporte público entre um município e o outro, né? A decisão foi da desembargadora, do desembargador Aluísio Mendes, que proibiu táxis, ônibus, vans, intermunicipais e carros de aplicativos de entrarem... De cidade pra cidade. O que acontece com a Bruna Torlai. A Bruna Torlai tá presa em Ilha Bela. Exatamente. Lá, ela falou que pra você entrar na Ilha Bela, você tem que pegar uma balsa. Isso. Você só entra lá se você for morador. Então, assim, como tá fechado lá a cidade, se você sai e você não prova que você é morador, você não consegue voltar. E você tem que ter uma autorização do secretário de saúde de lá pra que você consiga voltar. A gente queria trazer ela pra cá de novo e ela fala assim, negão, se eu for eu não volto. Entendeu? Então, desculpa aí. Exatamente. Desculpa, obrigado, mas se eu for eu não volto. Agora, sabe aquela paradinha de muda os outros, é refresco? É o que tá acontecendo com ele. Ele quis flexibilizar, a justiça foi lá. Foi lá e disse... O poder... E enrijeceu. O poder lá em cima do outro, enrijeceu. Agora vai ter que... Vamos ver, né? Você não fez? Então, agora tá recebendo de volta. Bom, gente, essa outra notícia que eu vou dar pra vocês é importante pra quem precisa de auxílio doença. Então, se não serve pra você, vai servir aí pra alguém que está doente nesse momento. O que acontece? Atestados, quando você tá doente, você fica 15 dias afastado da empresa e aí a empresa te paga esses 15 dias. Passou desses 15 dias, você tem que entrar com o recurso no INSS pra que você receba pelo auxílio doença. O famoso entrar na caixa. Isso, entrar na caixa. Entrar na caixa. O que que acontece? Está dentro do pacote de medidas pra amenizar essa questão de impactos na economia por conta do Covid? Essa questão. O que que vai acontecer, Cleide? As pessoas que precisarem entregar esses atestados, atestados de doença, acreditem, pasmem. Tem gente que não está doente só de Covid. Você acredita? Pois é. Tem gente que está doente de outras doenças. Por incrível. Precisam entrar na caixa, precisam receber o INSS. Vocês acreditam nisso? Nunca mais ninguém morreu de outras coisas, mas assim. Pode parecer mentira, mas tem sim pessoas doentes, tá gente? O que que essa pessoa vai fazer? Vai entrar lá no meu INSS, que é um aplicativo do INSS, ou lá no site do INSS. Vai enviar esse atestado. Aí vai digitalizar. Enviar esse atestado. E vai pedir um adiantamento do auxílio doença. A partir do momento que ela pede o adiantamento do auxílio doença, os caras vão analisar. E aí eles vão liberar o auxílio de R$ 1.045,00 por um período de três meses. Tá bom? Então, se você está nessa situação aí, corre aí que os caras estão dando essa colher de chá aí para quem está com o auxílio doença. O José Paulo Araújo, deixa eu ver se foi ele mesmo aqui, mas eu tenho quase certeza que foi. O José Paulo Araújo mandou aqui que o nome tem que ser Cleide News. Gostei do seu nome. Cleide News? Cleide News. Com as notícias rápidas aqui de Cleide News. Cleide News. Isso aí. Eu só faço aquele esquema de apontar dedo e gritar. Mas é apontar dedo, né? Mas as notícias são boas. Eu aponto dedo. Gente, essa aqui, essa aqui eu deixo, Alessandro? Eu deixo fora essa questão aqui? É só uma do... Não, só vamos falar por cima, mas eu também... É outra galera que eu não quero mexer. É só para vocês ficarem de olho. É o seguinte, vocês vão ver aí várias brincadeirinhas dizendo assim. Vocês lembram da falecida esposa do Lula, né? É a... Dona Marisa. Dona Marisa. Vamos chamar de Dona Marisa. Dona Marisa. Todo mundo dizia que a Dona Marisa vende avô. E aí agora está surgindo uma piadinha na internet de que ela não vende avô. Ela era dona da avô. Mas por quê, Cleide? Vou explicar para vocês rapidamente. Não trouxe muitos dados. Quer saber? Vai pesquisar se tem mais informações robustas sobre isso. Corre lá na internet e procura. Dona Marisa, vamos deixar uma coisa clara aqui também. Todo respeito à Dona Marisa. A falecida Dona Marisa que encunhou uma das melhores frases que eu já ouvi, que é Enfim, as panelas no cu. Credo, ela falou isso. Dona Marisa falou isso. Pegaram o grampo dela conversando com o filho dela. Quando o pessoal estava batendo lata na época da Dilma, batendo panela na época da Dilma, ela encunhou essa frase aí. E agora o pessoal, quando começou a bater lata contra o Bolsonaro, a galera desenterrou essa frase aí. Que horror! Todo o meu respeito à Dona Marisa. Nossa, isso é elegante. Todo o meu respeito a ela. E aí o que acontece? Um juiz pediu explicação, Alessandro. Mas por que pediu explicação? Porque a cuja Dona Marisa tinha aplicações que totalizavam o valor de 250 milhões. O que a defesa do Lula está alegando? Que eles digitaram o valor errado. Falou, ó, digitamos o valor errado, isso daí está tudo errado e tudo mais. O valor da aplicação é de 2.566.468 em unidade de CDB, que é Certificado de Depósito Bancário. Eles foram emitidos pelo Bradesco com vencimento em 18 de maio deste ano. Então, venceu e eles já poderiam resgatar esse valor, né? Então, aí que está dando confusão. Cada CDB, cada... como é que a gente chama isso, amor? Cada ação dessa tem o valor de 100 reais. Então, o total do investimento soma em 256,6 milhões. Então, é aí a nova confusão que vocês vão ver aí na internet em relação a explicar ou não. Existe esse dinheiro? Ela investia? Era a dona da Avon? Ela vendia a Avon? Eu vou vender a Avon? Eu também quero ter esse dinheiro nesse volume. Certo? Vamos aqui para mais uma notícia importante. Espera aí, rapidinho. Antes de você mandar essa notícia, deixa eu ler o super aqui do Paulo César da Silva Mendes. Mendes, acho que é. Mas acho que era Mendes. Certo. Vocês acham que os números de mortos estão sendo inflacionados por conta da politização? Se eu acho, eu tenho certeza. Sim, com certeza. Ninguém mais tem nem dor de dente. Todo mundo agora só tem só uma coisa, entendeu? E teve um outro super aqui também. Eu nem acho. Eu tenho certeza. Cadê, cadê aqui? A Gisele Giza, que mandou um super também, mas só mandou o super, não mandou mensagem. Muito obrigada, Gisele. Sua maravilhosa. Muito obrigado, Gisele. Gente, essa notícia aqui é importante, que eu vou passar para vocês, mas assim, sabe que nem tudo vem de graça, né? Então, se você puder pagar suas contas direitinho, pague. É muito benefício aí sendo jogado, prestações sendo arroladas para frente. Então, enfim, uma hora essa conta vai chegar. Justiça proíbe Teles de cortar serviços de consumidores inadimplentes. Cleide, o que é esses Teles? Teles são serviços de telecomunicações, tanto telefonia fixa como telefonia móvel. Eu pensei que o Teles era alguém, mano. Teles, Teles. Você falou assim, o Teles, falei, pô, deve ser o Teles, né, mano? Deve ser um cara que, pô, todo mundo está sendo proibido. Bolsonaro não pode falar dos prefeitos e governadores. O Witzel foi obrigado a tirar a flexibilização da quarentena. Não foi que o Teles também está sendo proibido de alguma coisa. É um querendo mandar mais que o outro. Então, explica aí, o Teles é? Explica, Teles é essa questão de comunicação. É telefone fixo e telefones móveis. Certo. A notícia é, a Anatel comunicou quinta-feira, ontem, que os Teles, né, estão proibidos de efetuar cortes em serviços de telefonia. Por decisão judicial. Quem assinou essa decisão foi a juíza Natália Luchini, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo. E aí, eles dizem o seguinte, que as empresas devem reconectar serviços cortados. Então, se elas cortaram, elas devem reconectar. De pessoas que não pagaram. Isso deve acontecer... O cara não pagou, normalmente se corta. Só que nesse caso... Vai ter que deixar rolar o cara, não vai poder deixar o cara... Gente, tá tudo acontecendo por internet, né? É. Aí, eles vão ter que reconectar e deixar isso, essa medida, é pra todo o país. Uhum. E vai durar até quando ficar essa questão da pandemia. Então, assim, não vão cortar teu telefone, mas depois vão te cobrar, tá? Putz, e vai cobrar com a força do dragão. Eu cancelei o meu plano. Meu plano de internet. Faz dois dias. Meu pacote. Mostra uma coisa pra vocês, ó. Ah, mas eu não gosto de TV. Olha como a Cleide organiza as coisas aqui. É que vocês não estão vendo, mano. Ela escreve tudo, mano. E ela tem um notebook pica das galáxias. E quando assim, pra economizar papel, ó. Olha o que ela faz aqui, ó. Aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? Que aí ela tem que virar aqui pra poder ler a informação. Se ligou, ó. Ah, eu sou dessa. Eu sou das antigas. Eu gosto de escrever. Peraí, peraí. Tinha um super do JPG. Calma, calma, JPG. Dá uma segurada aí. Deixa eu só terminar. Ah, tá. Aí depois. Aí, olha a notinha, gente, da Anatel. A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, em cumprimento às decisões judiciais dos dias 2 e 7 de abril de 2020, ao juízo da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo, comunicou a todas as prestadoras concessionárias autorizadas de telefonia fixa e imóvel do teor das referidas decisões judiciais para que se abstenham de suspender ou interromper o fornecimento dos serviços de telefonia fixa e imóvel ao longo do período de emergência de fornecimento de serviços... Peraí. Período de emergência de saúde relativo ao coronavírus COVID-19. Bem como para que restabeleçam tais serviços no prazo de 24 horas para os consumidores que tiverem sofrido corte por inadimplência. As referidas decisões estão no âmbito da ação civil. E aí tem o número aqui da ação civil. Então, se você quer mais informação, dá uma olhada lá no site da Anatel para ver se você quer ou não continuar ou não pagando sua conta, se você está muito perrengado aí e não vai conseguir pagar. Para a gente lá no CDHU, gente, eu vou contar para vocês. Nós moramos no CDHU lá na cidade de Tiradentes. Nós, moradores do CDHU, é que estamos tendo que tirar a... fazer a leitura lá do nosso relógio de energia. Para mandar para a Anel, maior palhaçada. Isso, é o que acontece, tem que abaixar... Antes o cara ia lá e media, a síndica abria lá o quadro e ele media o consumo de energia do prédio. Beleza, agora o que acontece? Cada morador tem que baixar o aplicativo, ir preenchendo, tirar uma foto no seu celular e mandar para que conte, né? Como a conta do mês. Se não mandar, vai ser uma média, se eu não me engano, da conta dos últimos três meses ou baseado no seu consumo anterior. Você fez isso lá em casa? É, eu esqueci. Parabéns. Esqueci. Parabéns. Ó, vamos pagar a média dos últimos três meses que nós estávamos em casa direto. Parabéns, Alessandro. Arrasou. Esqueci, mano, esqueci. Aproveita que você vai hoje para casa, você já resolve essa parada. Mano, os caras, ontem era leitura. O JPG eu mandou aqui. Eu esqueci completamente. Estamos numa guerra e como diz o velho clichê, a primeira vítima é a verdade. Quais as dicas, fontes, master da Cleide para ficar sabendo da real? Quer saber qual é as fontes. Gente, eu sento naquela mesa ali e procuro notícias. Vou abrindo tudo que é... Eu gosto de notícia de jornal. Então, eu vou lá e procuro todos os jornais. Procuro o Globo, procuro o UOL, procuro o Folha. Aí você bate um com o outro para ver se eles estão se conversando. E aí eu vou extraindo só a notícia. Eu vou tirando todo o viés ideológico e aí vou assistindo coletiva do Bolsonaro, vou assistindo coletiva do Ministério da Saúde. Vou procurando a notícia pura, entendeu? Aí aqui eu dou a notícia pura e a gente joga o nosso viés na notícia aqui. O Matheus... Mas é isso que a gente faz. O Matheus, não é Matheus. O Matheus, Kevin, me mandou aqui. Negão, a situação do BR parece a tentativa de separação do Rio Grande do Sul no Brasil Império, onde cada estado fazia o que bem entendia. Tá bem por aí mesmo. Tá bem por aí. E a Gisele Giza virou membro aqui do canal do Negão. Seja bem-vinda, Gisele. Muito obrigada aí por dar esse apoio. Muito obrigada, galera aí que manda um super. Valeu mesmo. E só complementando aqui a pergunta do JP, quando eu vou fazer a seleção de notícias, eu penso em vocês. Então eu penso o que pode ser útil para o canal e para os inscritos, as pessoas que costumam acompanhar o canal, o que pode ser útil e que você consiga aplicar aí no seu dia a dia. Então eu sei que isso aqui vai ajudar você realmente no seu dia a dia. Então é um dos meus critérios em montar a pauta Cleide News. Cortou a pílula? Cortei. Então vamos lá. Bom, vamos entrar... Calma aí, calma aí.